8 horas e 29 minutos agora, o trabalho da imprensa foi reconhecido pelo Sistema FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Teve premiação e a RICTV marcou presença. A nossa afiliada lá de Cascavel ficou com o segundo lugar em reportagens para a TV no sétimo prêmio Sistema FIEP de Jornalismo, realizado na sede da instituição aqui em Curitiba. Concorreram reportagens que mostram e ajudam no desenvolvimento da indústria. Os temas foram os mais variados, da política, saúde, meio ambiente, tecnologia, bem-estar, educação, tudo que impacta na vida do trabalhador da chamada indústria 4.0, que ressalta a responsabilidade social. O presidente da FIEP, Carlos Walter Martins Pedro, falou sobre essa iniciativa. Vamos ver. A indústria do Paraná já é a quarta maior produtora do Brasil. E nós temos uma diversidade, uma importância em todo o Paraná. E a indústria não poderia deixar de reconhecer o trabalho da imprensa. Num momento tão difícil como nós temos passado, com tanta desinformação, o papel da imprensa como um todo é primordial para o trabalho que vocês fazem serem não só reconhecidos, mas que eles sejam assimilados pela população em geral. Então isso nós não poderíamos, a FIEP, deixar de enaltecer isso por esse prêmio. Estamos aqui prestando um serviço público, de levar informação para as pessoas. A nossa equipe lá de Cascavel ganhou, ficou em segundo lugar no Prêmio FIEP na categoria Televisão. Parabéns a todo o nosso time.